É, não tem jeito. Brasil é outro nível. Ouvir o dos pirangamas pra se dar. De um povo herói no braço respondente. Olha isso. Meu controle já tá bugado. Muito bom. É um bom começo. Incrível. Tá legal? Tá funcionando. Agora tá funcionando. Candidatos cart. Olha isso aqui, cara. Olha essa porra! Temos o Bolsonaro. Não consigo trocar de person... Eu não consigo. Eu não consigo trocar de person... É o Lula, né? Mas cadê o nome deles aqui? Não sei. A barra... A barra tá saindo da tela. Olha isso. Olha isso aqui. Nossa senhora, mano. Eu vou de maridosa, porque ela dirige um ovo. É interessante. Precisamos dialogar com a sociedade democraticamente. Meu Deus, tem uma rebua. Com a presença dos candidatos mais velozes e curiosos de todos chamar o marginal pra fazer o anúncio da corrida, gente. E aí, galera! Beleza, mano. Eu tô aqui trazendo pra vocês. Candidatos cart. Tá, qual que é o botão que acelera? Não é esse. Tá. Não... Ok? Eu só não sei o botão que acelera. Aparentemente o controle não tá funcionando pra jogar esta porra. Eu vou ter que jogar no teclado. Calma aí. Olha ali o candidato. Tem que pegar o pastilho. Peraí. Trocou os caras de ordem, viu? Incrível, incrível. Vamos lá. Correndo aqui com a maridosa no ovo. Nossa senhora. Eu peguei uma caixa. Ah, o caixa A2. Isso aqui. Nossa. Eu peguei... Eita, meu carro tá ali. Você pega a caixa A2 aqui. Isso é muito ruim. O que que é isso? O que que é isso? O que isso é muito ruim? Calma. Eu acho que... Mas eu não tenho botão nem pra... Obrigado. Obrigado pelo caixa A2. Mano. Eu não tenho nem botão pra usar o item. Por que que eu pego caixas? Eu não posso usar. Não sei. Oi. Ah, fui enganado. Nem fode... Treze pessoas enganadas. Tura... Não, 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 não. Isso aqui é coisa de papalégua mesmo. Não peguei o caixa A2 ali, gente. Desculpa. Ô, meu. Rapaz, isso aqui é muito ruim. Galera, disparou na frente. Esse pessoal aí fica trapaceando, hein. Tá bem na temática. O que será que ele quis viver, hein? Olha essa curva. Olha essa curva. No momento que você gruda... Se você bater na parede, acabou a sua corrida, tá? Alguém se ferrou ali atrás, né? Eu tô saudando a manchão. Eu tô sa... Eu morri porque... Um joguista de qualidade aí. Pra você quiser gastar um real e setenta centavos aí na Steam. Bem gasto. Eu posso ir pra cá? Não posso ir pra cá. Achei que dava outro caminho, mas não tem. Puta merda. Sai da frente. É o Moro? Sai da frente, Moro. Quer dizer, juiz. Olha isso. É a caixa A2. Eu não consigo pegar meu caixa A2. Olha só. Não sou um bom político. Marininha só sai de 4 em 4 anos do formal dela pra existir na sociedade. Eu não faço jeito as coisas. Meu, para de grudar. Esquenta. Não peguei o caixa A2. Não gruda. Cara, ele gruda. Ele gruda. Ô, meu... Ah! Confia no ovo da Marina. Caralho, velho. Tá bom? Tá bom. Eu vou pegar o caixa A2 aqui. Filho, se liga. Peguei. Eu não devia ter pego. Canalhas! Canalhas! Peguei caixa A2. Ah! É muito ruim. Alguém... Nossa, o encapotou muito feio ali. Lembrando que eu peguei um rank surreal no Rocket Race, mas isso aqui é muito mais difícil. Absurdamente mais difícil. Isso é absurdo. Esse jogo é absurdo. Não valeu dinheiro. Custou um real. E não valeu dinheiro. E eu sinto que eu fui escamado. Olha isso. Ah! Esse é o pior jogo. Vamos fazer como nós queríamos no Ceará. Esse é muito ruim, cara. Tem algum... Tem algum boost na saída que eu não tô ligado. Cara, eu vou ignorar as caixa A2 aqui. Lula, seu trapaceiro! Trapaceiro! Bom, pelo menos os personagens estão bem caracterizados aqui. Tá bom? Fiz a curva. Tá. Tá. Eu vou pegar as mecânicas do... Essa vai ser a minha melhor ficarice. Desgraçado. Política é uma porra, viu? Deixa eu passar de você. Ai! Ai! Puta merda. Ó, o primeiro tá ali, hein? Tá no alcance, hein? Tô no alcance, hein? Tô no alcance, hein? Tô no alcance, hein? Tô no alcance, hein? O problema é que é o último lap. Não posso bater de jeito nenhum. Eu vou passar. Eu vou passar. Cara, por que que meu carro tá ali na frente? É o meu próprio carro. Aqui eu... Eu bati em mim mesmo! Não! Sai, sai. Ah! Ele se enganou com o túnel! Ué, eu não sou o primeiro, acabei de... Ué? Ah, não. Agora eu sou demora... Ah, bagulho demora pra atualizar. Porra, ganhei a eleição! Vou fazer essa curva devagar. Não! Não, 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 não. Ai! Mas que merda! Não gruda! Demônio! Morri! Tudo bem, tudo bem. Eu vou na calma. Nossa, cara, 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 cara. Olha isso. Eu estou nervoso! Lá não enxerga a curva. Meu Deus do céu. Opa! Lá, trapaceiro desgraçado! Virei, virei. Não bate. Lula, 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 lula. Ah! Menor possibilidade. Caramba, todo mundo. Imagina se isso acontecesse no congresso. É uma cilada, pico. Sai, sai. Ah, não. Ah, cara. Ah, cara. Mas isso aqui não dá, velho. Se eu der um pouco de sol. Do que eu? Meu Deus do céu. É, o que é que é a galinha? Não, não dá respawn em cima de mim, não. Desonesto. Não, não. Desgruda da parede. Pelo amor de Deus. A parede tem super bonde. Estou primeiro. Eu estou primeiro. Me bateram. Me bateram. Gruta na parede. Não. 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 Olha isso. Ele gruda. Ah. Vai tomar no co... Ah, não encoste na parede. A parede é super bonde. Esse... Meu Deus do céu. Você dá 10 reais pro pobre que ele vira um consumidor. Você dá 10 reais pro pobre que ele vira um consumidor. Você dá 1 real pro pobre que ele vira um consumidor, Lula. Olha essa merda desse jogo que eu comprei com 1 real. É difícil ultrapassar isso aqui demais, cara. Não posso encostar na parede. Não posso encostar no candidato. Não posso errar curva. Porque é melhor a gente se afastar. Tudo bem, tudo bem. Eu vou seguir reto. Ah, que esse viado que você tratou quase que me bateu ali sem me mentir. Eu tô na frente. Eu tô só... Eles bateu tudo lá atrás, né? Obrigado, senhor. Porra, tá ganha. Tá ganha. Tá ganha. Não entrega. Não entrega. É só fazer a última curva. Porra, ganhei mais uma. Nossa, que curva desgraçada. Eu não sabia. Pô, ruim é que você nem... Ele vai bater em mim. Ah, não bate em mim, não. Saca esse trator de perto de mim. Ah, não. Vai pro inferno. Vamos lá. Eu vou diminuir porque eles vão se bater tudo ali na frente. Porra, mas isso aqui não dá. Porra, mas isso aqui não dá, cara. Dilma morreu. Ah, isso aqui é o Bolsonaro. Não, tava todo... Dilma. Dilma. Ah, Marina. Sai, 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 sai. Encostei, encostou em mim. Aí, grudou na parede e acabou. Grupo... Existe a chance de eu conseguir chegar... Obrigado, senhor. Oh, Deus! Eu me arrependi o tanto de você comprar desse jogo que você não tem nem ideia. Ultrapassagem simples. Passei. Hum. Ele tá... Ele tá colado em mim. Que isso? O que que... O importante é você não se fuder muito. Você pode se fuder um pouco. Passei mais um. Ele tá... Vai bater, vai bater. Ele me bateu, mas eu tô chegando. Eu tô chegando, hein? Eu tô chegando em segundo turno. Ouvi segundo turno. Ouvi segundo turno. Gente, gente. Não. Dilma, 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 Dilma. Sai daqui. E a máquina joga o carro. E a máquina não vira, né, cara? É uma porra. Eu vou passar de você. Desgraçado. Puta merda. Bom, tá aí. Se vocês tinham dúvida... Não! Eles não são mais honestos no jogo. Não são. Ai, cara. Mas isso aqui é um negócio... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ô, mas tem uma... Desgra... Sai, sai, sai. Não me bate. Desonesto. Miserável. Tem dor na minha frente. Se eu... Ui. 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 Tem dor na minha frente. Se eu conseguir dirigir direitinho e eles baterem... Eu ganho esta corrida. E se eu ganhar esta corrida, eu vou ficar feliz. E se eu ficar feliz... Eu não vou ficar feliz. Bati no Bolsonaro. Bati no Bolsonaro. Bati na Dilma. Resetei de novo. Você bate, você reseta. Não tem como. Ai, não bate. Mas ai, não dá, né? Por que que eu morri? Não aconteceu nada e eu morri, cara. Que que é isso, mano? Direito. Tá, acho que essa aqui... Essa aqui já não dá mais, né? Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Galera, esse foi o jogo candidato. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não compre. Só não compre. Eu não sou o jogo candidato. 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 Obrigado.